Nossa senhora, a câmera é boa, eu fiquei até bonitão aqui. Você tá com a maquiagem aí, né? Nossa! Ó, o José Lino já vai com as suas mãos, né? Gabado! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tá, começar mais um vídeo. E no vídeo de hoje, eu vou encontrar aí, acreditem, sou, eu vou encontrar com o Guto. Nem assim, vou encontrar primeiro com o Joselino. Pra quem não sabe, eu tô na mesma cidade que o Joselino. E hoje, a gente marcou, né? De eu conhecer o Guto, porque ele já conhece, né? Então, ele sabe onde é que o Guto se encontra nesse momento. Então, vamos juntos pra eu conhecer o Guto. Ele vai me acompanhar pra eu conhecer o Guto. E, meu, eu tô muito ansioso por esse momento. E vou aqui esperar o Joselino aqui na estrada, né? Ele vai passar aqui a me levar. Vamos a isso! Entrei em contato com o Joselino e eu tô aqui à espera dele, né? Numa paragem aqui de chapas. Vou estar aqui à espera dele. E qualquer coisa, vou filmando aí até o encontro com o Guto, né? Um, como é isso? Tá bom. É bom, né? É bom, né? É bom, né? É bom. É bom. E aí, eu e o Joselino. Tô muito ansioso. Olá, pessoal. Estamos aqui com o Pereira Jr. Estamos aqui em casa do irmão Michel. Ele veio conhecer o Guto, né? Tô ansioso já aqui. Os cachorros latinos, eu contei o medo dos cachorros. Já? Sim. Mano, eu fiquei. Ó, ó, ó. É maravilhoso. Ah, ok. E aí... Só bravo, né? Tô aqui com o Guto, pessoal. Finalmente... Chora o pau, né? Finalmente, tá Guto, né? Sim, sim, sim. Em casa do irmão Michel. Isso aí, do irmão Michel. Tá nos recebendo aqui. Com muito carinho aqui. Fico muito feliz. E tem canal também? Como chama o canal? Pereira Horácio. Pereira Horácio. Pereira Horácio? Ó, que da hora. Ó, ó. Quem tá vendo esse vídeo aí do meu canal, se inscreva no canal do nosso amigo. Vamos dar uma força pra ele também. Chora o pau, né? Isso aqui é gravável, isso que eu tô gravando. É trabalhar, rapaz. Vai sair aí na rua, hein? Ele tá conversando muito com o seu irmão, né? Fala assim, já liga pro Milênio aí, já vai te caçar alguma coisa pra lá. Fala nisso, mano. Queria te transformar uma ideia pro Milênio. Pô, a quatro que você vai no Brasil. Eu entre julho e agosto. Veto, você não vai pra passear, né? É pra passear, sim. Pra passear? Sim. Lugar, você pretende conhecer lá? Hum, eu queria muito conhecer Minas Gerais. É de Minas? É de Minas? Minas Gerais e Ceará também. Ceará? Sim, sim. O Brasil é muito grande, né, cara? Muito. Minas Gerais é quase o tamanho de Moçambique, entendeu? Com certeza. Tem muita coisa bonita pra ver lá. É, o Brasil é... Por exemplo, Minas é próximo, São Paulo próximo do Rio de Janeiro. Então, Rio de Janeiro é lindo também, cara. É a parte do chão. O litoral que eu gosto muito lá, Arraial do Cabo, Cabo Frio. Você vai ver, o litoral é incrível lá. Minas tem muita montanha, cachoeira. Aí você vai na... Ah, você vai estar na mesma época que o Joselino lá também. Que o Joselino, sim, sim. Sim, sim. Quando chegar lá, a gente acha que vai se encontrar lá. Sim, vai dar uma hora. O Brasil, sim. Eu vou botar aqui, eu tô querendo estar nessa época lá também, tá? Então, vamos ver. Vai ser muito. Vamos andar no motorão. Você vai dirigir com você? Dirige com o carro, não? Eu não. Não? Só bota aí no meu. Acho que vai conhecer. Já que tá na nossa cidade, não devia, não podia deixar passar sem... Com certeza, cara. Sem conhecer. É que a gente, né, não consegue conhecer todos, né? Com certeza. São vulturas aqui em Moçambique, né? Mas tem um enorme carinho por todos aí, depois das reações dos vídeos. O canal cresceu, o canal deles também, de não sei qual forma, ajudou com as visualizações. Com certeza. Só gratidão. Com certeza. E choro mal. Choro mal. Que legal é um ajudando o outro, né? Sim, né? Muito. É quase impossível reunir todo mundo, entendeu? É muito difícil, mano. Muito difícil. Porque todo mundo tem os seus compromissos e tal, né? E é um país também cumprido, grande, né? Então, ah, vou fazer uma reunião aqui. E o pessoal lá de Maturzi fica longe pra chegar, né? Fica muito longe. Aí você pede uma faca pro dono da casa e ele te traz um machado. É assim, ó. Uma faca aqui na África, aí você vai ver. Vamos partir aqui pra gente ver o nosso presente. Malambo? Malambo. Malambo. Não pode acertar nenhum cano aqui de construção aqui, né? Ué, frusão, você viu? Opa! Ah, cara, que legal. Eu vi lá no mercado. Ela é seca, né? Seca, é. E aqui já come assim, né? Exato, come, eu posso fazer um moço. Eu trouxe esse intro-boto pra poder conhecer, né? A parte externa dele. Eu comi lá no mercado um desse aqui. Dá um ardidinho na boca aqui, ó. Dos ladinhos aqui. Muito legal. Agora, cimenta aí, gente. Uma só. Até o Filario gosta de Zalinda também, aí. Até gostaram. Comeu ele bem, diz. O Zalinda vai com as tuas mãos. O Zalinda vai com as tuas mãos. O Zalinda vai com as tuas mãos. Tô viajado há quase sete meses já. Não falo muito bem o inglês ainda. Tô aprendendo. Então eu tava num momento que ou eu voltava pra casa, pra mim, né? Sentir um calor. Sentir o nosso idioma, o calor humano também. Se conectar com as pessoas. Então, Moçambique foi um país que eu me consegui conectar com vocês, né? E aprendendo muito aí também, né? Sobre a comida, tudo. João Pereira também. João Pereira também. Jorupá! Grande bênção, João Pereira. Nossa senhora, né? A câmera é boa. Eu fiquei até bonitão aqui. Eu tô com o efeito ali. Você tá com a maquiagem aí, né? Nossa! Olá, Daniel. Sentar várias pessoas e poder partilhar aquilo que nós mais amamos, né? Que é apresentar o Moçambique pra além fronteira. Exato. Muito obrigado. Muito obrigado. Fala bonito, né? Muito obrigado. Então, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Então, nós nos despedimos por aqui. Até mais. Tchau, tchau. E... Chorupá! O amor não é teu! O amor não é teu! E... E... Chorupá! Passando aqui pra deixar algumas considerações finais e dizer que foi um encontro muito legal. É a primeira vez, assim, que eu tive... Como é que eu posso dizer? Que eu troquei uma ideia com brasileiros, tipo, pessoalmente, né? Foi a primeira vez. E são pessoas bastante humildes. São bastante alegres. Eu senti aquela alegria dos brasileiros de perto e foi muito legal. E o Guto tem muitas histórias pra contar. E ele nos contou algumas dessas histórias, né? Das coisas que ele passou, né? Em algumas viagens e foi bastante legal. E o José Lino também comentou que conheceu o irmão Michel do canal Famílias Emissões Através do nosso canal, mano. Através do vídeo lá que a gente reagiu ao irmão Michel ajudando as mães lá com a casa, né? E foi bastante legal o encontro. Sério, amei. Amei mesmo o encontro. E espero que tenha gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações pra receber todos os nossos próximos vídeos. E até o próximo vídeo. Fui!